Não pode fazer barulho, olha aqui, olha isso, olha como é que está a situação aqui, gente, tudo bom, Ju? Essa é a Manu, ela está desde hoje arrasando os corações aqui na TV, não posso falar muito alto não, que é para não acordar a Manu, tá? Se bem que o pessoal já botou um áudio aqui hipnotizador da Manu. Vem cá, Ju. Tá você junto, meu Deus. Ju, que coisa linda é essa, a gente está apaixonada desde cedo com vocês aqui, viu? É encantador, gente, o trabalho com o bebê é algo sem igual, é o melhor trabalho do mundo. É sem igual e tem toda uma preparação, as mães estão ali, o Jô Silva já está sendo amamentado, porque daqui a pouco ele vai entrar aqui também para poder ir para a canoinha. Como é que é esse projeto? Então, o projeto Filhos da Amazônia, ele teve início no ano passado, foi algo bem bacana, por quê? Como a equipe viaja muito para se preparar, na verdade, a gente teve a ideia, ia para Rio, ia para São Paulo, era tudo igual. Mesmo balde, mesmo fornecedor aí, quando bateu a ideia, por que não não inovar? A cultura daqui da Terra é muito rica, tem o Boi Bumbá, tem o Encontro das Águas, que a gente vai produzir ao vivo agora, né? E daí, vamos elaborar, teve todo um processo criativo, né? Para poder montar cada foto. E daí veio a ideia. Agora, a Manu, ela tem 10 dias, não é isso? São 10 dias, não é isso? A Manu tem 10 dias e a Manu está aqui toda quietinha, porque para poder você conseguir esse efeito, tem que ser um bebezinho bem novo, né? Bem novinho. O ideal é entre 4 a 15 dias de vida, no máximo, para poder a foto ficar em um posicionamento bom e ser confortável para o bebê também. E ela aceita, né? Que ela aceita direitinho aí a posição. Olha, a Tatá está aí segurando a mãozinha dela, mas larga a Tatá, se tu largar ela, segura? Segura, olha. Olha aí, olha isso, gente. Olha só que fofa. É só por causa do reflexo. É só por causa do reflexo, né? Que ela fica lá segurando ali direitinho. Não, a gente fala a verdade. Ela adora o colo da Tatá. Ela adora. A Tatá é toda carinhosa. Eu postei um vídeo ainda há pouco no meu Instagram e eu vou postar uma foto que estava todas elas, assim, com as mãos todas em cima. E a gente vê, assim, o carinho que é lidar com essa criançada, né? Então, como é que é o procedimento, Ju? Tu faz essa foto em cima da escada ali, né? Exatamente. Eu vou primeiro fazer a foto pela segurança do bebê. Eu primeiro vou fazer a foto dela. Depois eu vou fazer o fundo, que é o cenário, que é o encontro das águas. Então, pode ir lá. Pode ir fazendo. Olha, tu está com o microfone. Pode explicar, tá? Que a gente vai acompanhar agora. Gente, eu vou fazer a foto da Manu aqui do alto. Ela está no ponto ali, dormindo já. Tenta fazer ela sorrir, Carol. Eu acho que não vai rolar, mas vamos lá. Olha aí, ó. Pode tirar a mão, Carol. Todo mundo. Ó, a Manu está acordando. Ela está com fome, a Manu, meu Deus. Aí. Aí a pessoa fica o tempo todo fazendo assim, né? A foto eu já peguei, gente. Olha ali, já pegou a foto. Ela está batendo a foto desde a hora que sabe que... Já, é só mesmo para ver se ela calma e ri. A Tatá, a minha equipe, gente, a Carol, é todo mundo... É, a Carol. Todas elas ficam envolvidas demais, assim. Muito carinhoso, assim. Todo mundo tem o maior cuidado com a bebê. Ela sossegou de novo, ó. Ela sossegou. Devagarinho. Ela não quer mais segurar a canoinha, não. O remadorzinho, não. Mas a Ju já pegou uma foto, né, Ju? Já, já. Por mim, já está garantida. Então, olha só. Ela já pegou a foto da Manu, viu, gente? Pode liberar a Manu. O Manu já trabalhou muito hoje. O Manu está se espreguiçando. O Manu está cansada. É, para ela já deu a vida de modelo. Já deu a vida de modelo, que ela já quer ir lá para a mãezinha dela. Aí a gente vai preparar o Jô agora, né? Isso. Olha a coisa fofa, gente. Vamos preparar ele aqui. Ele está dormindo? Traz o Jô aqui, aí a gente vai fazer o que agora, hein, Ju? A Ju vai lá buscar o Jô Silva. A Ju vai pegar o Jô Silva. O Jô Silva também é um dos bebês que vêm para cá e que também tem Jô Luiz. Quem disse que era Jô Silva foi tu, né? Mentira, não foi ela não, é que a pessoa tem que culpar alguém. É Jô Luiz. É isso, né? É. Jô Luiz. Com acento no O, é Jô. Jô Luiz. Lá vem o Jô. Vou fazer uma foto do bebê. Lá vem ele. Aí a pessoa fica só assoprando aqui, né? Vai colocar o Jô na canoinha e daqui a pouco os meninos que estão colaborando aqui vão pegar uma banheirinha para poder simular, para poder simular o encontro das águas, ó. Lá vai o Jô fazer a pose que a Manuzinha estava fazendo ainda há pouco. Vai, Tatá, que o esquema é contigo. Tatá vai organizar aqui para poder pegar. Pronto. Aí lá vai a Ju de novo, porque todo mundo agora só tem... O nome não é mais Juliana nem nada. É Ju, Tatá, Cacá, de Carol. E sabe o que é engraçado? Até que nem tela. Ninguém sabe quem é, Tatá, não lá. Não, só conhece o Tatá, né? Atenção lá vai, hein? Virou um pouquinho. Cabequinha. Aí. Tá ótimo, Tatá. Só. Acalmou? Pode pegar o celular, vai. Três e... É, ó. Devagarinho. Atenção, atenção. Olha, ele tá se espreguiçando. E é importante dizer que elas têm um cuidado, assim, muito especial com as suas crianças. Que tem gelzinho aqui, olha, porque criança pequena não pode pegar de qualquer jeito, não, viu? Tem que lavar a mão e segurar com gelzinho. São poucos dias de nascimento. Três e... Atenção. Preparado? Atenção, lá vai. E sabe o que é mais legal? Porque, assim, não é apenas entender da fotografia. Tem que entender da fisiologia do bebê. De como ele vai se comportar. Por exemplo, tem bebê que é muito assustado. Vai. Eu já conheço, vai. Três e... Tira a mão da canoinha. Aê! Aê! Deu, Ju. Dá pra virar a cabecinha dele, Tatá, um pouquinho? Dois, três e... Aê! Vai. Mão, Carol. Foi. Foi, gente. Olha. Agora, olha só. Tudo isso pra poder montar, né, Ju? Pra montar. Essa canoinha dentro de um efeito que vai simular... Não coloca aqui. Pode colocar aí, não tem problema, não. Que vai simular o encontro das águas, né? Exatamente. Gente, agora a gente vai fazer o fundo. A Tatá vai retirar o Jó e... Vai tirar o Jó... Que é o Jó Luiz, não é a Jó Silva, né? Ele adora o colo da Tia. Ele adora o colo da Tia. Olha a boçalidade, né, minha gente? Ele adora, gente. Incrível. Ele adora o colo dela. Mas ele só sorriu pra Carol. É por isso que tá todo mundo trabalhando junto, né? E aí, Ju, me explica qual é o próximo passo agora. Agora a gente vai fazer o efeito do fundo, porque muita gente pensa que é uma imagem do computador e coloca ali. Não é, gente. Ele é feito agora. Olha, aquele efeito do encontro das águas, ele vai ser feito agora. Nada de negócio de computador não, viu? Eu também tô curiosa pra saber como é que é. Equipe toda preparada, o pessoal todo organizado aqui, minha gente. E a gente coloca o fundo aqui, gente, porque o fundo da piscina é amarelo. Então, pra não aparecer a cor do fundo e a gente evitar o Photoshop, já coloca tudo aqui. Como pra não ter aquela montagem fake, é colocada a canoinha que o bebê tava. Entendi. A gente vai preparar tudinho aqui, ó. Então, é um trabalho com muito cuidado. Por que eu não poderia colocar o bebê aqui agora? Porque vai ter química. Então, eu não coloco o bebê em contato com a química em nenhum momento. Entendi. Pra não trazer risco à criança, né? Exatamente. Porque não pode, por causa da foto, colocar o bebê numa situação em que ele pode ter contato. Estica a perninha aí, encosta na química e não pode ter nada disso. Deixa eu puxar aqui. Gente, eu não apresentei. Quem vai jogar água aqui também é Carol. Eu tenho duas Carols na minha vida. Tem duas Carols aqui. Essa é um e essa é dois. Essa é um e essa é dois. O que é isso aqui? Não pergunta isso. Não posso perguntar, tá bom. Não, mas eu falo, gente. É porque, assim, foram feitos vários testes, né? Pra poder chegar na fórmula perfeita da água, da cor da água. Então, aí tem café. Tem leite. Ah, tá ótimo. Tem várias cores. Mais uma xícara, por favor, que eu vou esquentar um pouco desse café com leite aqui no micro-ondas. E ali é tinta preta. Impressora. Aqui é tinta preta e aqui é uma espécie, uma mistura com café com leite pra poder simular a cor do Rio Solimões e aqui do Rio Negro. E como no próprio Rio Negro Solimões, né? A água, ela tem uma densidade variada. Então, ali a gente coloca tinta branca também pra água ficar mais pesada e demorar um pouco. Exato, pra não misturar. Ela mistura, mas demora. Qual é a intenção aqui? Por que tem que ser rápido? Porque eles vão misturar, mas tem que pegar aqueles atos que elas se encontram, né? Então, vamos lá, gente, o que vai acontecer agora. Atenção. Preparadas? Atenção, hein? Um, dois, três, e vai. Vai, Carol. Arrocha, Carol. Ah, não, é da cara. Foi. Ai, que lindo. Gente, que coisa isso, né, menina? O que que é, né? Lembrando que tudo é lavado depois. Lembrando que tudo é lavado depois, claro. Eu acho que essa tinta é tinta base de água, né? Pra não ficar nenhum. Sim, e quem vai fazer a mágica agora? Olha aqui, ó. Olha só, gente, pra você que tá aí dando uma olhadinha, ó. Tenta pegar aqui, Rui, deixa eu... Deixa eu dar um zoom aqui pra ele. Dá um zoom, dá um zoom. Essa mistura aqui não é isso. Olha aqui, ó. Pra quem que eu vou mostrar? Rui, aqui. Desculpa, deixa eu virar aqui. Então, pronto, vai. Que é pra poder ver aqui, eu vou só limpar aqui, que tá um pouquinho embaçado, não sei se vai dar pra... Já tá aparecendo? O efeito que ela dá foto na hora. Olha aí, gente. É. Olha só, que lindo isso aqui. O que que é arte, né? Isso é arte. Aí a Tatá já tá ali no computador e vai montar agora a Manu e o Jó com o efeito do Rio Negro que tá aqui. As meninas já estão tirando aqui, gente. Pega de um lado. Não tem problema, tá? Tem problema, tá, meu povo? Pega desse lado. É pra eu ir pra onde, hein? Pode deixar a câmera que me tira aqui. Pronto. Agora, Ju, vem cá. Olha só como é que ficou. Você já tá vendo? Enche a tela com essa foto. Enche a tela com essa foto. Essa aí... Então... Quem é que tá nessa foto aqui? Aí é o Arthur, filho da Luana, que ele foi meu cliente também, eu acompanho. O Arthur não pôde vir hoje, infelizmente. Mas hoje quem veio por esse dia aí, quem tá o tempo todo comigo, é o Jó. O Jó eu acompanho desde que ele veio ao mundo. O Jó é um gato. O Jó tá lindo. O Jó é prematuro. Foi o Jó, né? Prematuro. O Jó é um prematuro de oito meses, mas que está aí dando o ar da graça, já conquistando o coração das gatinhas. E aí a gente tá vendo como é que a coisa é linda aqui, como é que é uma produção com bebês. Eu vou abrir aqui só um pouquinho pra mostrar. Vai ser dia 24, né, Ju? Dia 24 é o coquetel de abertura, entendeu? E no dia 25 é a exposição, até o dia 2 de abril, lá no Estúdio 5. Então lá o horário comercial do shopping, tá todo mundo convidado aí lá. Gente, é algo inovador. Não tem newborn com temas amazônicos do jeito que a gente preparou com tanto carinho pra todo mundo. Tá o Ricardinho fazendo trilha sonora aqui pra gente. Newborn é recém-nascido, tá, gente? Só pro pessoal que tá aí em casa, de repente ninguém é obrigado a falar inglês. Sim. Então newborn é recém-nascido, mas que eu achei muito legal usar justamente esse termo, né? Que é um termo realmente que é uma palavra mais junta, menorzinha, que fica muito interessante. Vai ser no dia 24 no Estúdio 5, no horário comercial do shopping. E os pais que estão com seus bebezinhos recém-nascidos, que quiserem manter contato, podem ir lá, né, Ju? Até porque vai estar com 30% de desconto pra todo mundo, então é aproveitar. Isso é muito importante. E, gente, vai ter sorteio também pra quem for lá, vai sortear ensaio fotográfico, cobertura de evento, pra quem for casar, e vai ter sorteio pra todo mundo. Então vai estar bem acessível pra todo mundo e vai estar agradado a todos os gostos. O telefone de contato tá na tela, pra você que tá aí do outro lado acompanhando. O Instagram e o Facebook do Filhos da Amazônia é fazfotofranquias, barra fazfoto, que eu acho que é do Facebook. É, o Facebook é fazfoto. E o Instagram, que eu já acabei de postar um videozinho aqui da hora que a gente tava organizando aqui no intervalo, é só fazfotofranquias no Instagram. Tá aí, olha, gente, que show. Agora a Tatá tá aqui costurando o Jó pra poder fazer o efeito do Jó lá na canoinha, viu, minha gente? Que tem que ter essa questão da penurgenzinha e tudo, né, pra gente poder mostrar. Tem, cadê as fotos que eu fiz no camarim com as mães, com todo mundo ali? A mãe da Manu, como é o nome da mãe da Manu? A Maria é a mãe da Manu e a mãe do Jó? É, a Tayana, que tá aqui. Tayana é o nome de uma grande amiga minha, do coração. Diz. E graças a Deus, assim. É. O Cris Loureiro, que é pai das gêmeas Dani e também Manu, que o Cris Loureiro é o nosso diretor. É Manu e Rafa, que a Dani é a mãe. A Manuzinha é a Rafa, então o Cris é todo preocupado com isso. E ele tá ressalvando aqui esse cuidado que vocês tiveram de criar os dois ambientes pra fazer a foto do Jó e da Manu e fazer a foto sem ter nenhum contato com essa química, que é pra não trazer nenhum perigo, né? Não, é, porque em primeiro lugar é a saúde do bebê. E o posicionamento também é muito importante, porque hoje em dia no mercado, principalmente, vem muito fotógrafo que fala, ah, não, eu tenho uma câmera, eu vou fazer newborn. Gente, não é dessa maneira. Tem que ter um estudo de como colocar o bebê pra não prejudicar a coluna, a moleirinha. Tem todo um cuidado. As meninas vão pra São Paulo todo ano, Porto Velho, a gente vai procurando. No ano passado teve uma viagem maravilhosa pra procurar sempre técnica nova de como tá acalmando o bebê. Porque colocar ele de qualquer maneira, deu algum problema, a mãe vai culpar quem? E pra gente também, a prioridade é a saúde dele. É a integridade física da criança, né? Então elas sabem tudo isso. Então faz de novo o convite aí, Ju. Faz o convite. Tá todo mundo convidado, agora, dia 25, lá no Estúdio 5. Dia 24? Não, dia 24 é o Coquetel, pra imprensa. Ah, tá. Aí, dia 25 tá aberto ao público. É gratuito, venham prestigiar e venham aproveitar a promoção e sorteio também, que vai ter pra todo mundo. E, em primeiro lugar também, eu quero agradecer o apoio do Estúdio 5 aí, que apoiou desde o primeiro momento o meu projeto. Felipe, Luna, Gil, beijo pra todo mundo. Obrigada, gente. Aguardo vocês, hein? E olha só, gente, olha a foto aí do Jó, Jó Silva, que tá aí, ó. Jó Luiz. Jó Luiz. Jesus do céu. Por onde é que eu tirei esse Silva? Quem foi? Foi a Ingrid que falou que o nome dele era Jó Silva no meu ouvido, Tayana. Foi, foi a Ingrid. Mas eu já tô corrigindo, é Jó Luiz, tá? Jó Luiz. E olha só como ficou lindo ali, ó. O encontro das águas com o Jó na canoinha. E o resultado é maravilhoso. Gente, muito importante isso, muito legal. O contato está aí no telefone, o telefone tá aí na tela pra você ficar por dentro. 3342-9009 e o 993-216-22. Obrigada, meninas do Filhos da Amazônia. Obrigada, Tatá. Carol, Carol. Obrigada, Ju. Obrigada, meu amor. Obrigada, minha amor. Obrigada, minha amor, por tudo. Como é teu nome? A Dejane, que fez a maquiagem de vocês. Arrumou o cabelo, arrumou tudo. Tá todo mundo lindo aqui. Olha, gente, um grande beijo pra todos vocês, viu? Muito obrigada por ter estado aqui hoje, tá? Olha só. 12 horas e 5 minutinhos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente continua falando de bebê, de grávida e tudo. Pera aí, segura aí. Ninguém vai sair agora não, hein? São 12h05 e a gente vai falar agora de saúde também. É isso mesmo, né, Ingrid? Tá no ar o quadro Saúde Nota 10. E no nosso quadro Saúde Nota 10 de hoje, a gente vai trazer a distribuição de repelentes para as grávidas. A gente aproveita que tá aqui falando de bebezinho e dos cuidados que tem que ter com o recém-nascido e com os bebezinhos. E as mulheres que estão grávidas precisam ter o repelente pra poder evitar as picadas do mosquito Aedes aegypti e com isso contrair qualquer tipo de doença como dengue, febre chikungunya, zika vírus, evitar esses problemas, né? Então a gente vai trazer pra você agora como é que tá essa reportagem do governo federal que tá distribuindo repelentes para as mães. 12h05, 12h06 agora é destaque aqui na tela. Aos 41 anos, Josane enfrenta uma gravidez de alto risco. Ela espera pelo primeiro filho. A futura mamãe sabe da importância de usar o repelente. É importante usar porque dá um conforto, né? Mais agradável, a gente se sente mais segura, dá mais segurança de prevenir. Agora, para evitar surpresas desagradáveis, é só seguir à risca as recomendações. Lembrando que a duração dele é de 10 horas e é aplicado apenas nas áreas de exposição. Isso é, nas mãos, no rosto, nas pernas e nos pés. Tem direito de receber o repelente às gestantes cadastradas no Bolsa Família do governo federal. Eles priorizam essas grávidas justamente pela vulnerabilidade social, né? O poder aquisitivo menor pra poder comprar esse produto que tá no mercado e que ajuda a proteger. A distribuição do produto é feita nas unidades onde as grávidas fazem o pré-natal. Ainda no ano passado, o Ministério da Saúde prometeu entregar 623 mil frascos de repelente aqui para o Amazonas. O primeiro lote chegou agora com 40 mil, mas com um certo atraso, já que estamos há quase três meses do fim do período chuvoso aqui na região. Isso quer dizer que, pela maior parte do tempo, as grávidas sem condições financeiras de comprar o produto ficaram vulneráveis. Na realidade, a gente, quando vai adquirir um produto como esse, principalmente numa quantidade maior, você tem problemas no processo excitatório, você tem problemas na entrega. Então, houve exatamente essa questão, tanto a nível federal como estadual, essa questão da entrega que realmente ela foi feita de uma forma, digamos, parcelada e mais dificultada. Além do governo federal, a rede estadual de saúde daqui do Amazonas disponibilizou mais 10 mil repelentes e eles também só foram distribuídos agora. Segundo a FVS, o motivo foi o mesmo, demora na licitação. A preocupação das grávidas é principalmente com o zika vírus, porque pode causar microcefalia no bebê. Por isso, Brena, que está gestante de sete meses, tem cuidado redobrado. Eu passo toda vez que resseca, como eu já disse, eu passo de cinco em cinco minutos. Eu vejo com cuidado porque uma criança com uma boa saúde já dá trabalho e com a doença zika vírus, uma criança doente dá muito trabalho. Então, é melhor prevenir do que remediar. Até o mês de fevereiro deste ano, o Amazonas registrou 2.800 casos de dengue, 90 de chikungunya e 174 de zika vírus. O pai, coitado, é preocupado. Criança já dá trabalho boa, imagina com algum problema, né? O pai ali preocupado, ali, dos rapazes que foram entrevistados pelo Fred Rocha. São 12 horas e 8 minutos, você que tem do outro lado acompanhou mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Olha, gente, são 12h09, você que tem do outro lado, você viu que as meninas ainda estão aqui, os filhos ainda estão aqui, está todo mundo aqui. Eu fiz muitas fotos lá no camarim, gente. Mostra aí uma foto, deixa eu ver como é que ficou. Olha aí, essa coisa, apaixonada por mim a Manu, ó. Essa é a Manu. Olha aí, ai meu Deus, eu desesperado que me botaram os dois ao mesmo tempo para eu segurar. Olha a minha... não, fora de questão isso, de ter gêmeos. Fora de questão, ter um... imagina fora de questão... Eu fiquei assim, meu Deus, eu falando assim, alguém segura embaixo, a para, pelo amor de Deus. Olha aí a cara de desesperada, olha, sem conseguir segurar nada. Esse aqui é o Jó Luiz, aquela ali é a Manu, fazendo exposição da figura dela de topless, mas ela pode porque ela é bebezita e ela pode, tá? Tá aí, olha, o resultado, show! A gente vai para o intervalo, que volta já já. E tem a foto já terminada da Tatá, conseguiu mandar já, Tatá? Olha, peraí, olha aí a foto terminada da Tatá, olha, olha só que lindo. Esse é o Jó, gente. Todo boçal, meu Deus. Isso vai dar trabalho quando crescer, minha filha. Tanta mulher na porta dessa mãe, coitada. Pedindo a camisa dela emprestada porque passou a noite em casa, né? Vai ser uma loucura isso. A gente vai para o intervalo, volta já já, não sai daí não. Música Legenda Adriana Zanotto